Boa tarde a todos os presidentes. Hoje assistimos a um belo espetáculo proporcionado pela nossa equipe, pelos nossos jogadores. Temos vindo a crescer dentro de um jogar que perspectivamos, um jogar cada vez mais coletivo. E espero que consigamos seguir este caminho e temos vindo a seguir até agora. Cada jogo tem sido melhor que o anterior e há que dar os parabéns a estes jogadores que têm trabalhado muito bem ao longo da semana. E muito bem também durante o fim de semana nos jogos. Praticamente não vimos jogo do adversário. Estivemos 100% por cima da partida. E isso é muito bom porque até agora ainda não tinha acontecido. E resta-me de esperar que continuemos a fazer este trabalho para chegarmos ao primeiro lugar, que é o nosso objetivo. Ainda não estamos lá, faltamos um ponto e temos que ir recuperar aqueles 3 pontos que perdemos aqui em casa. E aí Jovemos bem. Mais uma vez mostramos a nossa qualidade. Marcamos muitos golos. Fizemos boas jogadas. E aí Eu vim terámetre nós mungu Aplausos